Olá, meu nome é Felipe Alvarenga Carvalho, a minha inscrição no CICUSP é 2229. Esse é o meu projeto de iniciação científica que tem título Desenvolvimento desse circuito de controle em sistema para aplicação e monitoramento da terapia fotodinâmica de câncer de pele do tipo não melanoma. Meu orientador é o professor Marlon Rodrigues Garcia. Basicamente, o contexto da minha iniciação científica é no contexto da terapia fotodinâmica, que é um tipo de terapia que é usada para tratar lesões, principalmente lesões de câncer de pele do tipo não melanoma. Já existe um equipamento que foi desenvolvido pelo professor e o objetivo da minha iniciação científica foi aprimorar esse equipamento que realiza o tratamento e o monitoramento da terapia fotodinâmica. Então, basicamente, a terapia fotodinâmica ocorre com a aplicação de um fármaco na lesão, a aplicação epidérmica do fármaco. Esse fármaco gera o fotossensibilizador protoporferina 9, que se concentra na região tumoral. O equipamento que realiza o tratamento da terapia fotodinâmica possui um laser. Esse laser é capaz de excitar esse fotossensibilizador, que ao ser excitado, ele gera espécies reativas de oxigênio, como, por exemplo, o oxigênio singleto. E com isso, essas espécies reativas de oxigênio são altamente reativas e capazes de causar dano celular e morte celular também, através de necrose e apoptose. Ao mesmo passo que tem o tratamento, também tem o monitoramento, que ao excitar esse fotossensibilizador, ele gera fluorescência, que consegue ser captada por câmeras digitais e transformadas em imagem. Então, o médico trata ali o paciente, ao mesmo passo que ele acompanha esse tratamento por essas câmeras digitais. E aí surge a necessidade de deixar esse tratamento e esse monitoramento mais controlável, de tal forma que ele possa possuir parâmetros que possam se alterar e serem controlados, como, por exemplo, a potência que é entregue ao laser, e também medir temperatura, corrente elétrica do sistema, para o próprio sistema conseguir se autorregulando. E com isso, o nome desse procedimento é monitoramento em tempo real, ou online. E aí surge a minha iniciação científica, que é aprimorar esse equipamento já existente para ele conseguir realizar esse monitoramento e tratamento em tempo real. E com isso, foi usada a tecnologia de microcontroladores, que possui módulos internos que conseguem controlar a potência do laser, que é o módulo PWM, consegue medir temperatura e corrente do sistema, que é o módulo conversor analógico digital, e consegue realizar a comunicação entre o microcontrolador e o equipamento que já realiza o tratamento, através de comunicação USB, que também é o módulo interno desse microcontrolador. E o microcontrolador escolhido foi o AtreMega32U4, que possui todos esses módulos internos nele. E para validar a minha iniciação científica e o desenvolvimento dela, então, eu desenvolvi esses módulos internos dele em linguagem de programação C e em linguagem de programação Python. de forma que consiga ser integrada ao sistema já existente. E para isso, eu realizei testes em bancada de laboratório em programas de simulação de circuitos elétricos, como SimuIDE e Proteus. Então, aqui a gente consegue ver na figura 3 uma simulação em Proteus, que simula o conversor analógico digital e o módulo PWM. E na figura 4, também testes de bancada em laboratório, que valida o módulo PWM. E também foi validado o módulo USB através de envio e recebimento de mensagens e instruções entre o microcontrolador e o equipamento já existente. Então, com isso, todos os módulos se encontram completamente validados e funcionais e estão aptos para serem integrados com o equipamento já existente. Então, a minha iniciação científica, ela está no status de concluída e todos os módulos já se encontram validados. Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.